Acompanhe agora o combate contra o boss cerebral do bioma de Chrysman e seu drop exclusivo do modo Expert no Terraria 1.3. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play trazendo pra vocês mais um vídeo de Terraria Expert. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai tentar, tá bom? Talvez a gente não consiga, mas a gente vai tentar enfrentar o Cérebro de Bagulho. O boss do Chrysman, né, é o próximo boss a gente estar enfrentando, a gente já matou a Slime, a gente já matou o Olho de Bagulho e agora a gente vai pro Cérebro de Bagulho. Bom, vocês podem ver aqui que eu estou ainda com aquele set de meteorito, né, de meteoro, então o nosso foco vai ser no piu, 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 tá bom? Chega de piu, 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 já teve muito piu, piu, piu no episódio anterior e aqui é o seguinte, galera, eu tô com um set mais ou menos assim, né, tipo um pouquinho de tudo. Então tem arma mágica, tem arma ranged, tem yo-yo, tem espada, então tem tudo aqui. Porque a gente tá no começo, né, não dá pra gente fazer aqueles sets bem focados. Uma coisa nova que eu tenho aqui, que na verdade não é tão nova, né, nova pra personagem, é o Meteor Ramaxi, que funciona tanto como martelo e machado. É uma ferramenta feita também de meteorito. Para isso, eu estou levando aqui comigo 10 poções do tipo Restoration. Eu vou estar utilizando elas, tá, pra poder recuperar minha vida durante o combate. Eu vou tentar não utilizar a Hellipotion. Eu vou tentar, né, na hora do combate vai ser aquela afombação extrema, né, eu tô vendo que vai ser uma maravilha. Bom, eu vou morrer, eu tô vendo que eu vou morrer. Bom, não pense negativamente, Lucan, tenha fé, você vai conseguir, garoto. Tá, beleza. E eu também tô levando algumas coisas aqui pra fazer uma arena improvisada lá, né. A única coisa que está faltando aqui é aquele pozinho de pirim-pim-pim, que a gente compra com a senhorita Driade. Driade, me dê pozinho. Eu quero um pozinho. Ih, eu não tenho Driade mais. Ah, tenho sim, tem uma Driade aqui. Driade, me ajuda! E a Driade tá vendendo umas coisinhas novas aqui, né. Que curioso. Primeiro, ela tá vendendo sementes de pumpkin. Eu acho que ela sempre vendeu, ó, ela só vende em época de Halloween. Na verdade, isso daqui, corte, esquece, esquece. O importante são essas duas coisas aqui. Dable Blunter Box e Blink Root Blunter Box. Eu não sei o que é isso, eu vou comprar uma de cada um, eu vou deixar lá em cima. Parece que é um lugar que vai estar sempre nascendo no tipo de flor. O que é legal, vai ajudar na parte de plantação, né. Vai facilitar um pouco. Mas o que eu quero mesmo dela é esse Proof Couchon, Proof Couchon Folder. Eu não vou pegar muito não, vou pegar só uns 46. Tá ótimo! Tá maravilhoso! Agora, deixa eu só colocar essas paradinhas aqui embaixo pra ver qual é que é delas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Na verdade, eu vou colocar mais pra cima. Vou colocar aqui, ó. Colocou um. É um vasinho, né. Eu pensei que ia ocupar dois blocos, mas ocupou um só. E esse vaso uniu com o outro vaso. Interessante! Então, na verdade, realmente é uma caixa, né, de plantação. Eu coloquei aqui uma de Blink Rot e outra de Day Bloom. Vamos esperar pra ver se cresce, né. E depois que eu colher, será que vai se tornar uma box vazia? Ou será que depois de um tempo vai nascer mais uma flor? Eu acho que vai nascer outra flor. Mas beleza, o foco do episódio não é esse. O foco é batalha. É tretagem extrema do além cabeludo. Então agora eu vou correndo para um Kryzman. Qual lado? É esquerda ou direita? Direita ou esquerda? Eu tenho um Kryzman... Aqui... Eu tenho outro bem aqui, logo à direita. Vamos pela direita, mesmo que tá mais perto. Tá mais perto. Bom, estou na área aqui com o Kryzman. Eu acho que a entrada tá sendo aqui. Ela tá soterrada de terra. Vamos ver. Vamos confirmar essa paradinha. A entrada que eu estou procurando é a entrada para as cavernas, né. E parece que tá do outro lado, né. Porque aqui já tem pedra. Realmente tá do outro lado. Então vamos lá. Vamos dar a volta e vamos encontrar a entrada dessa jossa. Eu encontrei aqui a abertura da paradinha. Mas eu vou voltar pra minha casa e pegar umas poções, tá. Eu vou pegar umas poções de buff porque não dá pra já riscar muito. A gente não tem muitas oportunidades de invocar o cérebro de bagulho. Então vale a pena a gente ir com tudo logo de primeira, né. Não bem com tudo, com tudo. Mas com o máximo de poder que a gente tem em mãos. Tudo bem que eu tenho muitas poções de buff, né. Quatro poções apenas. Uma focada para arco. Outra velocidade. Vitalidade e defesa. Mas não tem problema não, né. É uma ajudinha. É um apoiozinho. E vamos entrar nessa caverna escura e avermelhada. Eu acho que vai ser de boa pra chegar até lá embaixo. Os inimigos não estão tão difíceis. O difícil mesmo vai ser o boss, né. O que não é lá uma grande novidade. Só iluminando aqui com a minha arma sci-fi. Olha que tranquilex. Que bonitex. Vamos descendo. Para o interior do inferno. Que coisa mais bonita. Que coisa mais bonita. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu tô aqui. Beleza. Agora eu tenho que focar em fazer a arena, né. Uma mini arena. Um espaçozinho aqui mais ou menos. Para brincar contra o inimigo. E aí sim a gente vai explodir os corações e invocar o supremo cérebro bagulístico. Beleza. Fiz aqui a suposta arena, né. Não tá aquelas belezas. Deixa eu dar uma acendida por aqui. Pelas áreas. Ficar mais bonitinho. Mais enxergável. Eu adicionei então a fogueira. Eu adicionei a lanterna de coração. A gente não vai ter muito foco MP. Então eu não achei necessário trazer uma lanterna de MP. Tem três andares de plataforma. Tudo tranquilo. Tudo bonito. E agora vamos destruir os corações. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Pózinho de pirim-pim-pim. Boa. Com esse pó a gente consegue transformar os blocos vermelhos de Queen Turn e Rock. Uma parada assim. Em pedras normais, né. A gente pode purificar. E a gente vai lá e quebra o coração. E pegamos um Panic Necklace. Um Necklace interessante. Que encantamento que veio nele? Veio 2% a mais de Movement Speeds. Não, não quero. Não quero. Vou continuar com o set que eu estou atualmente. Aqui tem outro coração. Olha que legal. E essas aranhas estão tirando HP. Caramba, hein. Ô expert. Ô expert que tudo quer me matar. Já vou chegar no boss já sem HP praticamente. Ô meu Deus, Lúcia. Não faz isso não, rapaz. Aqui já tem dois corações, hein. Agora é a hora. Vamos pirim-pimpar tudo aqui. Aí eu recupero um pouco de oxigênio. Beleza. E vamos agora destruir esses dois corações e começar o combate. Ai meu Deus do céu. Quebrei mais um. Peguei um superior não sei o que das quantas. Já veio o boss? Já veio o boss, velho. Eu já tinha destruído um coração anteriormente pra dropar o meteoro e contou. Antes não contava. Antes hesitava, se eu não me engano. Ou não, né? Eu me confundi. Tá, então beleza. Só foram dois corações porque eu já tinha destruído um pra forçar a queda do meteoro. Essa destruição eu fiz em off quando foi que eu peguei aquela arma que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu ganhei aqui uma rota de fork, que não é muito boa. E o boss chegou, né? Vamos subindo e vamos esperar que o Zói de bagulho venha me atacar. Vem, Zói. Vem, Nemi. Eu tenho vários olhos. Quantos olhos, velho? Não, eu acho que é quantidade normal, né? Eu só tô fazendo uma movimentação meio diferenciada. Vamos parar. Piu, 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 que eu acho que eu tenho uma boa arma. E eu vou ativar os buffs. Não vou esperar muito não. E vamos lá. Comece as tretas. Por que que... Ah tá, eu pensei que tinha parado de atacar. Não sei. Que uma impressão meio estranha. Mas tá tudo tranquilo. Bastante olho, né? Parece que tem mais do que o normal. Eu não sei se essa daqui vai ser a melhor arma, não. Deixa eu só ver o Yoyo, o que ele vai fazer. Yoyo vai bem aqui? Yoyo vai bem? Parece que não. Ou vai? Parece que o Yoyo vai bem, hein? Contra os olhos. Mas eu vou continuar na piu, 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 piu. Eu vou usar essas flechas aqui. Essas flechas também são boas. Ih, eu já tô quase morrendo, velho. Nem aconteceu nada direito. Eu já tô quase morrendo. Para, eu tô com medo. Eu não quero morrer. Não, 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 não. Vou tomar uma poção aqui de leves. Cara, sai daqui. Esses olhos são diabos, mano. Eu vou na espada mesmo. Vou na espada e agora o Yoyo tá possuído. Meu Deus, eu tô com medo do que ele vai inventar depois, né? Por enquanto tá sendo um combate normal. O que ele vai fazer depois, eu não sei. Essa espada tá ficando bem... O que é isso aí, meu? Ele tá conjurando umas ilusões, velho. Sai, sai, sai. Isso é normal? Isso pode? Isso tá podendo isso aí? Mano, que estranha essas ilusões, velho. Ele tá chamando umas ilusões e deu um buff louco aqui. Eu tô precisando de HP. Eu vou morrer. Eu não acredito. Não acredito que eu vou morrer. Eu sei que a espada não é um bom item, mas eu vou continuar com ela. Lucan tomou a poção. Matei. Consegui matar. Cara! Que alívio. Que alívio. Conseguimos. Beleza. Não foi tão difícil porque a espada ajudou bastante. Eu cheguei quase no limite do HP. Eu disse que não ia usar a poção normal de HP, né? Pois é. Eu usei na hora. Eu nem consegui pensar direito no que eu tava fazendo. Mas tudo bem. A gente conseguiu vencer, cara. Não foi tão difícil, mas eu acho que essa espada ajudou demais, né? Essa espada deve ter ajudado muito porque ela é muito rápida e muito forte. Então matamos o nosso primeiro cérebro de bagulho. Aê! Estamos aqui com seus drops, que são os Tissure Samples. E ele dropou isso daqui, né? O Tressure Bag. O que será que vai vir nesse saquinho de surpresas? Vamos descobrir agora. Botão direito. Foi. Voltou. E agora vamos ver o que apareceu de novo aqui. Mais Quintenior. Mais Tissure Samples. 10 Golds. E o Brain of Confusion. Deixa eu ver aqui. Esse item aqui. Esse é o item exclusivo do Expert, tá, galera? É um item único. A gente só consegue ele se estiver jogando no Expert. Se não estiver jogando no Expert, ele não dropa do boss. É um item que faz com que eu confunda os inimigos próximos. Após eles serem atingidos. É interessante. Não é maravilhoso, mas é interessante. Eu vou equipar aqui só pra gente ver mais ou menos por cima como vai funcionar. Então tá aí. Acessório novo. Tá equipado. Beleza. E agora eu vou tirar a espada daqui. Eu vou colocar essa poção no lixo. Olha só que os adiens do Lucan. Pra gente tentar focar só nessas poções rosas. E não utilizar a espada. Eu quero vencer novamente o cérebro. Mas de uma forma diferente agora. Então o 7 vai ficar desse jeito aí que tá agora. E vamos ver se vai dar certo. Vamos abrir aqui mais alguns espaços. Destruir mais alguns corações. E enfeitar mais um Cerebrão. Vamos lá destruindo o último coração agora. Para poder invocar mais um Cerebrão. E vamos ver como vai ser a mutreta. Tá aí. Pegamos um Panic. Necklace. E tá com o Guardian, cara. Que legal. Vamos ver primeiro se a gente consegue confundir. Deixar os olhos confusos. Parece que os olhos não ficam confusos não. Então eu já vou até tirar esse acessório. E vou colocar esse novo Panic. Então eu vou colocar aqui o Guardian Panic Necklace. Porque ele é melhor do que esse item que não está fazendo nada. Não tô podendo trocar. Na verdade eu não vou trocar nada não. Vai. Rola assim mesmo. Rola do jeito que tá. Vamos ver o que acontece. O Lucan vai morrer. É isso que vai acontecer. O Lucan vai morrer. Eu tomei uma poção já. E a poção... Parece que... Não tá dando muito certo não, viu? Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Não, sai, sai, sai. Não. Morri. Tá vendo? Não quer usar a espadinha? Não quer usar a espadinha? Vai morrer, menino. Ah, cara. Perdi um spawn de boss. E perdi dinheiro também, né? Parabéns, Lucan. Parabéns. Joinhas everywhere. Pois é. Eu perdi um pouco de foco no combate. Porque eu percebi que no meu inventário apareceu um outro item aqui que eu não tinha reparado. Apareceu um Cry's on Her. Eu não sei o que que dropou isso daqui. Provavelmente foi um dos corações. Provavelmente foi um dos corações. E é um outro item que ilumina. Que legal, velho. Vamos colocar aqui. Outro pet do tipo iluminação. Tira a Magic Lantern. Eu não falei pra vocês, tá? A Magic Lantern está à venda durante as luas cheias, tá? Então, aquele NPC caveiroso das profundezas, ele só vai vender essa Magic Lantern quando estiver de lua cheia. Mas vamos ver agora esse coração que eu ganhei. É um novo item. Ué? Eu pensei que o negócio ia ficar voando, velho. É um coração que fica quicando por aí. Que negócio bizonho, velho. Ele ilumina, né? Mas que coisa bizarra. Tem um coração me seguindo. Vamos continuar assim. Vamos continuar assim que eu gostaria desse negócio. Eu acho. Não sei. Vou dar uma limpada no inventário e a gente vai voltar lá de novo para a casa vermelha. Para enfrentar mais bosses. Outro detalhe curioso é que quando eu morri eu perdi minhas poções, né? Que eu coloquei aqui. Que excelente, viu? Eita, Luca. Mas tudo bem. A gente está fazendo experiências. A gente está fazendo testes, né? O mais importante que eu derrotar o cérebro já foi feito. Eu quero continuar só na brincadeira. Outro item que apareceu aqui para mim também que é bem relativo. Bem relativo, velho. Do que eu estou falando? É bem relevante. É isso que eu queria falar. Relevante. É esse Road, né? Esse Road do Cryson. Que tem a habilidade de invocar uma nuvenzinha, né? Eu chamo a nuvem aqui, ó. Ela fica chovendo em cima dos inimigos. É um item interessante para o começo do jogo. Outra coisa legal que eu tenho aqui é um Panic Necklace. Que está com o efeito de Speed. Mas antes de testar isso daqui, cara, eu quero entender se está funcionando ou não o efeito do cérebro aqui, né? Esse Brain of Cupision. Fica confuso, Slime. Ah, os inimigos ficam confusos quando me atingem. Me atinge aí, me atinge aí, Slime. Tá vendo? Aí ela fica confusa. Bom, não é um item muito legal, não. Eu acho que só é um item bacana quando a gente está numa área que tem muito monstro. Tipo a Jungle, né? Que aí na Jungle é um monte de criaturas em cima de você. E aí os monstros te acertam e voltam confusos. Isso é legal. Mas eu não achei muito útil, não. Uma coisa que muita gente me falou. Mas que eu já pretendia fazer de qualquer forma. É ir para a corrupção, né? Pegar o item do Earth of the Worlds. Eu não sei o que faz, ainda bem. Eu não tomei spoiler sobre o efeito. Mas muita gente falou que é muito bom. Então eu pretendo ir lá, matar a minhocona do além também, né? Tentar matar a minhocona do além também. Para ver o que que ela dropa, né? Então eu vou ter que criar um mundo paralelo. Fazer uma arenazinha lá também. Essas coisas e tudo. E olha só esse coração quicando. Que coisa linda. Eu acho isso uma coisa muito fofa. Grotescamente fofa. The Burning of Ice, que feelings. Estou aqui de novo. E vamos ver se eu consigo invocar mais um Cerebrão, né? Não sei se vai ter corações o suficiente. Mas vale a pena a gente procurar. Uma coisa bagunçada que está rolando aqui. É que esse Chrysman está perto de um bioma de gelo. E toda vez que eu entro na água. Eu fico com o efeito ali de Freezing, né? De Chilet, na verdade. Chilet. Cara, que efeito chato. O personagem fica lento toda vez que entra na água. E isso não é legal. Mesmo estando no Chrysman. O ambiente está gelado. Eu estou suspeitando que não haverá a possibilidade de invocar mais uma criatura por esta locação aqui. Só tem mais um coração a peixe destruindo. Então não vai dar certo. A não ser que eu vá em outra Chrysman. Destrua dois corações. E depois volte para cá e destrua o último. E é exatamente o que eu vou estar fazendo. Então vou para outro ambiente. Depois que eu destruir dois corações por lá. Eu volto e destruo o que está aqui. Cheguei no outro ambiente. Estou descendo. Estou bem à direita do meu mapa. Quase no oceano. Para poder fazer aquilo que eu falei para vocês. Destruindo o primeiro coração. Destruindo o segundo. E olha que curioso. Ali na direita tem um coração com um coração. Dois tipos de corações diferentes. Na mesma bolha. E agora eu pego o espelho místico do além. Eu volto para a minha residência. Que fica mais próximo do Chrysman inicial. E a gente tenta enfeitar o olho mais uma vez. Vamos tentar morrer para ele de novo. Dessa vez de uma forma mais dramática. Por favor, Dukan. Mais uma vez estou aqui. Vamos destruir o último coração. E conjurar o último cerebrão deste vídeo. Então vamos lá. Piripimpina a pedra. Quebra tudo. E que venha mais um demônio. Vamos pegar o drop, né? Não custa nada pegar o drop. Não tem espaço no inventário. Como o Lucan não tem espaço no inventário, Lucan? O boss já chegou, né? Então vamos nipar aqui um pouco essa baderninha. O boss já me prendeu aqui. E agora? Vou sair daqui como? Socorro. Ainda bem que tem o Grapehawk. Obrigado, Grapehawk. Me salvar. Cara, estou apanhando demais. Deixa eu chegar pelo menos na arena. Deixa eu tomar o buff já. E a poção. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não dá. Aí não dá, hein, jogo. Aí não tem como. Tem que ficar nas covardias aqui. E ficar utilizando bastante o dash. Eu não vou conseguir de novo. Eu não vou conseguir de novo. Eu não vou. Eu não vou conseguir de novo. Eu vou morrer já. Não. Ah, vou morrer. Não dá, velho. Como que eu consegui a primeira vez e agora eu não consigo mais? É, as poções fizeram falta. Eu estou apertando o H para tomar a poção. Eu não sei o que está tomando. Se é que o H funcionou dessa vez, não sei. Não sei. Não deu certo. Morremos de novo. Vou ficar devendo para vocês uma outra estratégia. Uma estratégia secundária, né? Funcionou muito bem com a espada. Só que essa espada não é todo mundo que vai conseguir. Que é a Falcon Blade. Então, com a Falcon Blade foi rapidinho. Não sei o que está acontecendo, sinceramente. Eu consegui tomar buff. Eu tomei o buff. Não tomei o buff. Eu acho que eu tomei o buff. Morri. Morri de novo. Estou triste. É chateante. É deprimente. Mas está aí. Morremos duas. Ganhamos a primeira. Mas morremos as duas depois. Não deu certo. Eu acho que o Yo-Yo também vai bem, viu? O Yo-Yo. Esse jovenzinho aqui que é o Cold One. Junto com um contrapeso. Um Contra Rate. Eu acho que faz o negócio rodar bonito também. Fiquei com vergonha agora. Fiquei até envergonhado. Mas tudo bem, né? Eu estava indo na ideia de morrer. Eu ganhei a primeira. E depois a ideia de morrer, ela veio com tudo. Então, está tudo tranquilo, Lucas. Você já estava preparado para o pior. É isso aí, então, né, galera? Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Conhecemos um novo item. Uma nova mecânica do boss. O cérebro de bagulho dá uma multiplicada, né? Começa a vir de tudo que é lado depois. Mas não foi muito difícil. Utilizando a espada e os buffs e a arena. Só ficou complicado depois que eu resolvi abandonar a espada. E eu comecei a jogar que nem um imbecil também, né? Que faltou um pouco de habilidade. Ou muito de habilidade. Mas é isso aí, então, galera. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se vocês puderem me ajudar com o joinha e com o compartilhamento, eu vou ficar muito grato. Mas se vocês não puderem me ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem sempre acompanhando o meu trabalho, certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!